Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo da Rodberto, trabalho com gerontogeriatria, com o estudo do envelhecimento animal e a clínica do animal, idoso, e também com cardiologiadas de atuação de pós-graduação. Eu estou realizando hoje o início da bateria cardiológica Caluna, uma basse embalde de 35 quilos de 11 anos. Presta bem atenção, esse exame de eletrocardiograma, ele é um de três exames cardiológicos, aonde nós vamos fazer um diagnóstico cardiológico. Ele é um exame para arritmias cardíacas, tudo bem? Para arritmias cardíacas. Vou fazer depois aqui a pressão arterial dela, vou verificar como está a pressão arterial, mas quero passar uma curiosidade para vocês. A grande dificuldade, um dos grandes problemas de um animal dessa raça, e desse pote, é o peso. Você tem que controlar o peso do basse-hal. O basse-hal sofre muito na questão coluna, na questão peso, sobrecarga na coluna. É um animal que, infelizmente, com algumas mudanças genéticas, com formação anatômica, é um animal que tem um peso, uma sobrecarga na coluna, isso exacerba, vira artrite, artrose, inérnia. É um animal que passa por cirurgia de coluna, porque é um animal que nós temos que controlar o peso. Articulações de joelho, ligamentos de mão, é um animal que precisa fazer um conflito, tá bom? Então, se você tem um animal, um basse-hal, controle o peso, converse com um nutricionista veterinário, para que ele possa passar, fazer uma dieta bacana, faz os exames cardiológicos, para você obter aí uma conduta bacana, e se o teu animal precisar passar por um segmento cirúrgico, mesmo ele sendo em idade avançada, ele esteja, ah, esse é um exame cardiológico, vai ser feito o E, o cardiograma depois, o exame de tensão, eu vou fechar o diagnóstico cardiológico, e posteriormente a gente começa a conduta, para trabalhar peso, para trabalhar o envelhecimento, principalmente o envelhecimento ósseo, articular da lua, tudo bem? Fiquem com Deus, obrigado, compartilhem esse vídeo, isso ajuda as pessoas, para a gente poder espalhar informação boa, e ajudar as pessoas aí no Brasil todo. Tchau, tchau gente!